Então a gente tem que cantar o santo nome Somente o santo nome Pode nos salvar O harmônio é uma coisa muito frágil Especialmente como se fosse um harmônio de Vidro Um harmônio de vidro Como uma pedrada pode quebrar Vai acabar completamente Nossa vida é como se fosse um harmônio de vidro Muito frágil Nosso corpo é assim Mas a alma que está dentro do corpo Essa alma é imortal A natureza dessa alma é fazer Bhagavad Bhajana Todos vieram para esse mundo? Para quê? Por que Deus te mandou para esse mundo? Para fazer Haribad É ou não é? Muitas coisas você fez na sua vida Você já viu muitas coisas na sua vida Você fez muitas coisas É ou não é? Mas na sua vida A gente deve fazer Bad na nossa vida Cantar o santo nome Abandonar o corpo Cantando o santo nome Muitos grandes munis e irixis Muitos Cantam o santo nome Tentam fazer essa prática espiritual De cantar os santos nomes Mas mesmo assim na hora da morte Não conseguem se lembrar Do santo nome Por quê? Porque não praticaram o suficiente A gente tem que praticar o suficiente Para poder cantar o santo nome Na hora da morte Todos vocês devem fazer Bad na Vejo que todos estão de Tílaca Você mora aqui? Muito legal vocês aqui Os devotos A família é muito bonita Façam Bad, né? Um dia nessa vida Tudo vai acabar Não é? Quando chegar a hora Tudo vai acabar Já são quatro horas da tarde Lá já Tudo vai acabar Obrigado. 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 Mas, na verdade, quem é poruxa? A senhora é o Bhagavan. O desfrutador suprema é Krishna. Não tem ninguém que é desfrutador além do Senhor. Mas a alma está controlada por Maya. E com o corpo sutil e grosseiro, a alma se sente que ela é o desfrutador. Purandina é uma diva, diva tátua. Purandina é uma diva, diva tátua. A Índia tem o nome de Bharata por causa de Bharata Maharaj. O nome da Índia, na verdade, na Índia é Bharata. Enfim, ele largou tudo e foi fazer Bhadna. Ele fazia Sadhana e Bhadna. E aí, por causa do apego ao filhote de veado, ele nasceu como um veado na próxima vida. Mas, por causa da força do Bhadna dele, ele se lembrava ainda das vidas passadas. Da vida passada. Então, onde quer que os santos vivessem? Esse veado, que era Bharata Maharaj, agora ele nasceu como um veado, né? Como um veado. Onde quer que os santos ficassem, vivessem, ele ia lá e ficava lá em pé também, ouvindo o Harikata. Mas, porque ele estava no corpo de animal, ele não entendia as instruções dos santos, né? As palavras. Porque só com o corpo de ser humano, as escrituras explicam. Não dá para fazer Bhadna com nenhum outro corpo, apenas o corpo de ser humano. A gente pode fazer Bhadna no corpo de ser humano. A gente pode se associar com os santos no corpo de ser humano. Tula Siddhartha diz. Por que Deus nos deu o corpo humano? Para fazer Bhadna. A Bíblia também explica que Deus criou o homem em a sua própria imagem e semelhança. Deus criou o homem em a sua própria imagem e semelhança. Deus criou todos, animais, tudo, mas Bhagavan viu que Deus não que os animais não conseguiam se libertar. Então, Deus fez o ser humano como se fosse ele mesmo. Na Bíblia se diz. Deus criou o homem em a sua própria imagem e semelhança. Da mesma forma que a gente tem braços, pernas, cabeça, Deus tem assim também essa forma. O corpo humano é muitíssimo raro. Baratamaraj, ele nasceu como um veado. Como um servo, né? Mas ele se lembrava da vida passada. Mas ele se lembrava da vida passada. Então, por causa disso, ele só chorava. Pensava, ó, obtive um corpo humano. Fez Bhadna. Mas na hora da morte, eu me apeguei a um filhote de veado e assim eu nasci como um veado nessa vida. Na Gita Bhagavan diz. O que quer que você pense na hora da morte? O que quer que um ser humano pense na hora da morte? Na hora que ele abandona o corpo? Na vida seguinte, ele vai obter aquele corpo. Então, agora ele tá no corpo de veado, mas não consegue se associar com o sado. Sem você se associar com o sado, não tem como você alcançar o senhor. Não tem como você alcançar o sado, não tem como você alcançar o sado. Então, esse veado abandonou o corpo. E depois que ele abandonou o corpo, ele obteve um corpo de ser humano. E ele ficou conhecido como Jara Bharata no outro nascimento. Ele não falava com ninguém quando ele nasceu como Jara Bharata. Ele ficava sempre calado. Ele ficava sozinho se lembrando do senhor. E aí, a família dele pensou que ele era, tipo, retardado. Tinha algum problema mental. Só que, na verdade, ele era Uttamaha Bhagavat. Ele tava sempre se lembrando do senhor. E aí, fazendo Bhadana, ele abandonou o seu corpo e foi pra morada do senhor. Foi se encontrar com o senhor supremo. Portanto, devemos fazer Bhadana. A gente obteve o corpo humano? O que a gente deve fazer? Fazer Bhadana. Contar o santo nome, hein? Kirtana. Paracidade, tristeza. Tudo isso vem e vai na vida. Às vezes tá frio, tá calor, não é mesmo? Então, doenças, tristezas, nascimento, morte, tudo isso vem e vai. Doenças, tudo isso vem e vai. Nascimento, morte. A pessoa que faz Bhadana, ela não se ilude com nada disso. Sabe que tudo acontece de acordo com o desejo do senhor. Sem desejo do senhor, nem mesmo uma folha se move. A gente acha que é a gente que faz alguma coisa. Isso é o nosso ego. Façamos Bhadana do senhor, cantemos santos nomes. Especialmente hoje, é Kadasi, Titi. No dia de Kadasi, a gente tem que cantar mais o santo nome. Fazer o quê? Cantar mais o santo nome. Porque em Kaliúga, só o santo nome. Só o santo nome. Em Kaliúga, não adianta fazer mais nada. Só cantar o santo nome pode nos fazer atravessar o seno da existência material. Tietchanimá, aprovudeu esse ensinamento às divas desse mundo. Não devemos criticar nem glorificar ninguém. Abandonar as ofensas e cantar o santo nome. Não. Em qualquer momento, podemos abandonar o corpo. Essa nossa vida é como se fosse um hormônio de vidro. Geralmente, o hormônio é feito de madeira, mas o nosso corpo é como se fosse um hormônio de vidro. Quer dizer, uma coisa de vidro, qualquer pedra, qualquer coisa, pode trincar e quebrar. Caiu os pedaços, né? Estilassa tudo. Nosso corpo é assim. Mas a alma que está dentro é imortal. Qual a natureza dessa alma é fazer badina? A gente veio nesse mundo para fazer badina, mas a gente estamos perdendo tempo. A gente veio nesse mundo para fazer badina. Deus nos mandou para cá para quê? Para fazer badina. Sim ou não? A gente já fez muita coisa na nossa vida. A gente viu muito. A gente fez muita coisa na vida. Sim ou não? Mas devemos apenas fazer badina. Uma coisa apenas. Cantar o santo nome e abandonar o corpo cantando o santo nome. Já estava traduzindo aqui, eu vou parar. Já esse lagrudevo aqui? Já. Tchau,